E aí, Tioma, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa Azevedo, eu sou compositora de trilhas orquestrais. Bem-vindos ao canal e nesse vídeo falaremos sobre a história e o tema principal da franquia Star Wars. Então, vem comigo! Bom, Tioma, a franquia Star Wars é um dos maiores fenômenos culturais que se estende por décadas e gerações. Desde o episódio 4, Uma Nova Esperança, lançada em 25 de maio de 1977, Star Wars se tornou um grande marco na história do cinema e na cultura popular. Eu desconfio! Foi o ilustríssimo George Lucas, que também criou a franquia Indiana Jones, que trouxe a vida à galáxia muito, muito distante, em uma narrativa que transcendeu o tempo e o espaço e que capturou a imaginação de muitos em todo o mundo. A história nos traz um universo de conflitos cósmicos entre os cavaleiros Jedi, defessores da paz e da justiça, e os Sith, adeptos do lado sombrio da força. A narrativa principal é contada em três trilogias, ou nove filmes, que assim, já é bem grande, Tioma. Tô chafada até agora com essa porcaria aí. Apesar de que a última trilogia causa certo desconforto em alguns como eu, porque sinceramente, na minha opinião, infelizmente a história deixou a desejar, viu? E além da narrativa, Tioma, a franquia se destacou também pelo pioneirismo em efeitos especiais que revolucionaram a indústria. O filme original de 1977 introduziu ao mundo um espetáculo visual totalmente novo, redefiniu as possibilidades do cinema e pavimentou o caminho para futuras produções, O universo de Star Wars simplesmente estabeleceu um novo padrão para o cinema de ficção científica. O alcance cultural de Star Wars, Tioma, vai além das telinhas. Personagens icônicos como Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo, o famoso trio da trilogia original, se transformaram em grandes símbolos reconhecidos globalmente. E não podemos esquecer de Darth Vader, que se tornou também um dos vilões mais queridos e icônicos da história do cinema. Eu vou te contar, é um personagem super bem construído. I hope so, Commander, for your sake. E como a história de Star Wars, no geral, é gigante, Tioma, porque, além dos filmes, tem as séries, os jogos, etc., Eu vou deixar um link na descrição do canal do Gustavo Cunha, que fez um resumo da cronologia. Só dá um pulo lá depois desse vídeo. Eu? E antes de falar sobre o tema principal, Tioma, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas novidades, hein? É nóis! É, ué! Bom, Tioma, Star Wars é um caso curioso. O que é a franquia tem o tema principal e tem também a trilha Marcha Imperial. Que é tema do império capirotesco da história, mas acabou se tornando o tema do personagem Darth Vader, por causa do sucesso desse personagem. É verdade. Então, como ambas têm uma importância enorme nas trilhas de produção audiovisual, vale a pena a gente conhecer um bocadinho mais sobre elas. Sim! Elas foram compostas pelo ilustríssimo John Williams, que também fez outras trilhas icônicas, como o tema da franquia Indiana Jones e Jurassic Park. E o tema principal se trata de uma obra orquestral gigantesca, que contém todos os naipes principais de uma orquestra. Não sabia! A melodia principal é executada pelos metais, acompanhada pelo tímpano, marcando o ritmo de marcha e pelas cordas dando uma base para os metais. Além do carrilhão que acredito que seja para dar uma ideia de universo, de estrelas. Depois a melodia passa para as cordas e depois volta para os metais. No desenvolvimento da música, há a presença das madeiras dando um tom mais calmo para a trilha. Acho que é para dar a ideia da luta dos rebeldes contra o império. E nessa parte das madeiras, a impressão que me dá é que é um momento mais calmo, porém com aquela sombra do império. Tipo aquela insegurança se os personagens vão conseguir vencer a turma da capirotagem ou não. Já o tema da marcha imperial, turma, também é uma obra orquestral gigantesca, também tem a questão do ritmo de marcha nela, porém é muito mais incisiva do que no tema principal, porque se trata do império. Temos uma presença maior dos metais fazendo a melodia principal. A percussão é feita pela caixa, marcando ainda mais esse ritmo de marcha, acompanhado pelas cordas e que trazem essa ideia do quanto o império é implacável, que quer tudo para si. Temos um desenvolvimento feito pelas madeiras também, com uma dinâmica mais suave. Porém os metais estão ali marcando presença, fazendo trechos da melodia principal. Eles são acompanhados pelas cordas também, com a dinâmica mais suave. Mas os metais continuam marcando a melodia principal em certos trechos, como se desse a ideia de que o império vai te pegar a qualquer momento, mesmo você estando tranquilo em sua vida. Essas duas trilhas são verdadeiras obras de arte, turma. E como sempre, eu vou deixar os links dessas belezuras na descrição, para vocês tirarem suas próprias conclusões e emoções sobre... Muito bacana! Espero que tenham gostado do vídeo, turma. Deixe nos comentários o que vocês acharam, se gostam da franquia, se já assistiram todas as séries e filmes lançados até agora, ou se nunca ouviram falar, e me sigam no Spotify e no Instagram. Os links estão aqui na descrição. Aproveitem para ouvir o meu novo EP, o Renaissance Tales, aqui na descrição também. Depois me contem o que acharam. No mais, tenham uma excelente semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.